Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Uber no Rio de Janeiro e falar sobre uma situação complicada que é da Uber estar rindo da nossa cara em todo o momento. Mas por quê? Por que a Uber tem rindo da cara dos motoristas? Por quê? Muitos motoristas têm sido banidos da plataforma, têm tentado entrar na justiça, entra na justiça e muitas das vezes consegue na primeira instância, consegue na segunda, mas na última sempre vem um juiz lá e detona os motoristas. Tem a situação que tem pessoas que lutam para ajudar os motoristas. Vai lá no Tribunal Superior do Trabalho, luta, vem o juiz, aprova. Como conseguiu lá, né? O motorista conseguiu ter vínculo empregatício com as plataformas. Aí, ufa, a gente acha que, pensa que ganhou. Quando os advogados da Uber vão lá e entram com recurso e na última instância a Uber vai lá e ganha. Parece que, nesses períodos, a Uber fala assim, não, deixa eles ganhar, para a gente rir da cara deles depois. Vão lá, o juiz vai lá e decreta que a Uber tem que pagar um salário base para os motoristas nesse momento de pandemia. Aí a Uber vai lá e perde. Aí espera uma semana e ela parece que começa a rir da cara dos motoristas. Fala lá, os babacas estão pensando que vão ganhar alguma coisa. Fala lá, escritário, que não sei o quê. Vá lá, entra na última instância e ganha e derruba. Cara, isso já está ficando chato. Essas situações têm ficado chato. Porque quando a gente pensa que vai conseguir alguma coisa, vem lá um juiz na última instância e derruba tudo que a gente pensou que ia adquirir. É algo chato, é algo complicado, mas, infelizmente, a gente não sabe quem está contra e quem está a favor dos motoristas. Então a gente tem que lutar independentemente. Vai ter um momento que vamos conseguir. Vai ter um momento. Não podemos perder as esperanças. Não podemos parar. Temos que lutar sempre. Porque um dia, um dia, a gente vai rir na cara da Uber. Tem aquele ditado, quem rir por último, rir melhor. Então, um dia, espero eu, que chegue o quanto antes para a gente rir e rir melhor na cara da Uber também. Não que a Uber, gente, eu estou falando aqui, não é contra, não sou contra. A Uber me ajudou pra caramba. Acredito que tem ajudado muito a vocês em vários momentos, mas, ultimamente, a gente tem passado por uma situação complicada. A Uber não tem ajudado em nada. Falou que ia ajudar com auxílio e, até agora, não vi quase motorista nenhum recebendo esse auxílio. Tanto a 99 também. Então, a gente precisa ir muito de ajuda. Não podemos parar. Temos que lutar e lutar sempre. Brasileiro, né? Brasileiro não desiste nunca. Então, não vamos desistir. Estar orando por vocês, pedindo a Deus que possa estar nos ajudando. Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigado por tudo, Deus. Obrigado por esse dia. Peço que o Senhor continue nos ajudando, nos dando força para trabalhar e levar o pão pra casa. Esteja com os motoristas que estão trabalhando, Pai. Esteja com a saúde deles, juntamente com a vida dos seus familiares. É o que eu lhe peço, não que merecemos, pelo amor do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Valeu, pessoal. Deixa um comentário aí. O que você tem achado dessa situação? O que você acha? Vamos rir por último? Vamos rir melhor? Ou vai continuar do mesmo jeito? Um abraço. Se puder, deixa um like, compartilha, comenta. Ajuda muito. Um abraço, galera. Obrigada. Obrigado. Obrigado.